Olá, tudo bem com vocês? Bom, mais um ano chegando ao fim e eu tava repassando aqui os livros que li este ano, contando com HQs e contos, livros mais curtos e eu fiz uma, dei uma geral assim na minha cabeça de que livros que me marcaram este ano, não necessariamente livros publicados este ano porque eu não dou conta desses lançamentos aí, como a galera faz, muita gente lê os livros só daquele ano e meio que dá uma lista, também não tem uma lista dos melhores que eu li este ano, mas eu tenho uma lista dos que realmente eu gostei de ler. Primeiro, eu li do C.S. Lewis, físico, eu li esse, que é o Perelandra em que você tem ali o filólogo Dr. Ransom de volta em uma nova aventura, é um livro de ficção científica, mas é de Lewis, né? Então, como é de Lewis, você não vai esperar exatamente uma ficção científica tradicional, cheio de, sabe, combates e naves espaciais. Tem tudo isso, tem briga, tem até uma briga bem longa, demorada mesmo, em que o Dr. Ransom, ele viaja pra Marte, é isso mesmo, eu tô aqui até meio doido aqui, se é Marte ou se é Vênus, é isso mesmo, ele viaja pra Vênus, enfim, Vênus acaba sendo um, enquanto que Malacandra era uma espécie de criação em seu estágio mais avançado, Perelandra é a criação no seu estágio mais primitivo, é como uma figura do Éden. E os habitantes de Perelandra, que são apenas dois, que aí você tem claramente a figura de Adão e Eva, eles são totalmente puros, até que chega o Dr. Ransom lá e ele se depara com um ser, uma criatura, que seria Lúcifer, tentando perturbar a paz e a pureza, macular a pureza de Perelandra. E aí você tem toda a história em torno dessa situação, aí aquele Dr. lá, o outro, o vilão também aparece lá no planeta, com o único intuito de matar, de destruir, de dominar, de conquistar e de explorar, né? E o Dr. Ransom tem um embate demoradíssimo com esse vilão. Então, C.S. Lewis, Perelandra, ainda falta, eu leio o volume 3, não li, não comprei ainda, mas espero que em 2022 eu consiga. Bom, outro livro que eu comprei foram livros, né? Eu comprei essa coleção, essa edição lindíssima de O Hobbit, de O Senhor dos Anéis, incluindo O Hobbit, que é em capa de couro, bem bonita, é de bolso, né? Bem pequenininho o livro. Mas super tranquilo a leitura, a edição é maravilhosa, veio numa caixa lindíssima. E eu já li O Hobbit pela segunda vez, e numa nova tradução, dessa vez, agora é pela editora Harper Collins, antes era pela Martins Fontes, e agora eu estou lendo, eu li A Sociedade do Anel, eu já estou no volume 2, As Duas Torres, mas é aquele negócio, eu vou parando e vou lendo outras coisas. Mas eu nunca tinha lido O Senhor dos Anéis, eu só tinha lido O Hobbit. E agora eu estou lendo pela primeira vez, O Senhor dos Anéis, com A Sociedade do Anel, e é um livro assim, se você só conhece O Senhor dos Anéis pelo filme, pela trilogia, lendo o livro você vai perceber muitas e muitas diferenças entre a história do livro e a história do filme. Mas você ainda fica satisfeito com o filme. Mas assim, Peter Jackson, ele eliminou, cortou simplesmente personagens inteiros, sequências inteiras, que segundo ele, não acrescentariam muito para a história do filme. E de fato não acrescenta, Tom Bombadil mesmo não faz nenhuma diferença quase na trama, enquanto que outras situações e outros cenários fariam diferença se fossem cortados do filme. Mas olha que leitura maravilhosa, viu? Simplesmente incrível, temos que conhecer, tem que se conhecer O Senhor dos Anéis, porque realmente é fantástico. Aí também eu ganhei de presente essas HQs, essas graphic novels aqui, do Felipe Fogosi, Aurora e Chaos. Ele acabou de lançar a trilogia, que é uma história interessante, é uma história curiosa, tem sua trama intrigante, é uma história quase que de super-herói mesmo, porque o personagem ganha poderes de telecinese, de ler a mente das pessoas, telepatia, né? E ele enfrenta o sistema e tal. A Aurora eu achei melhor do que Chaos. Eu não acabei ainda a leitura de Chaos, mas a Aurora eu achei melhor em termos de narrativa. Em termos de desenho, Chaos é menos pior, porque ele não, infelizmente, ele não pegou artistas muito talentosos para fazer esta obra. Foi uma obra financiada por crowdfunding, foi no Catarse, se não estou enganado, e fez um sucesso, fez um sucesso de vendas e tal, ele conseguiu superar a meta de financiamento. E não é uma obra maravilhosa, mas ele é um cara cheio de referências, e o Fogosi é um leitor de quadrinhos sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida. Tem muitos elementos aqui nessas histórias, nessa história, que você vai percebendo, poxa, isso aqui, tem quadros, a arte não é das mais inspiradas, mas tem momentos que você olha para a página e você fala, caraca, maluco, sabe? Momentos impressionantes de arte, que você fica, rapaz, agora não vou conseguir encontrar aqui, mas tem momentos bem bonitos, bem interessantes como esta aqui, está vendo? Mas a arte não é das melhores, quando se trata de quadros menores, dos personagens tendo maior elaboração e tudo mais, não veio uma arte tão bonita, mas a história vale a pena. Eu acho que, eu gostaria de ler a sequência, o fim, a conclusão, apesar de que o segundo volume incorre para uma coisa de nova ordem mundial, que o primeiro volume simplesmente não dava essas pistas tão, sabe? É muito súbito, é muito repentino. E com certeza tem a influência dele aí, das leituras dele do Apocalipse e tudo mais, do Felipe Fogosi, né? Mas é, recomendo, vale a pena você conhecer. Para comprar você tem que fazer, mandar uma direct message, uma DM lá para o Felipe Fogosi e encomendar, tá bom? Bom, essa obra aqui eu reli esse ano. Eu li já duas vezes, Day Tripper. Isso aqui é poesia pura, isso aqui é pura beleza. Tanto visual, quanto em termos de narrativa. É uma história maravilhosa, recomendo. Eu acho que está fora de catálogo, a Panini deve estar valendo uma graninha no Mercado Livre, ou em Cebos. Mas Day Tripper, realmente, olha. Fábio Mun e Gabriel Barros, dois irmãos gêmeos prodígio dos quadrinhos brasileiros, junto com, para mim, né? Com Vitor Cafage e Alu Cafage. São os quadrinistas brasileiros que eu mais gosto no momento. E, caramba, isso aqui é muito lindo, velho. É muito lindo. A história do Braz, Braz de Oliva Domingos, ele é um escritor de obituários, num jornal em São Paulo. E a história, como ele lida com a morte, né? Todos os dias no seu trabalho, ao escrever os obituários, meio que você vai intercalar essa, vai fazer essa relação, essa conexão dele lidar com a morte, com o fato de que cada capítulo da história, ele está com uma idade diferente, e sempre no final do capítulo, ele morre. O protagonista morre. Ele morre aos 11 anos, ele morre aos 32 anos, ele morre aos 33 anos, ele morre aos 40 anos. Ele está sempre finalizando os capítulos com o personagem principal morrendo. Mas, ao mesmo tempo, você se depara com o crescimento, o amadurecimento desse personagem. É fantástico. Eu não consigo descrever melhor do que isso. É uma leitura simplesmente mágica. Esses dois caras, eles são fenomenais. Aqui o desenho é do Gabriel Barr. E a história é dos dois, irmãos. Mas quem desenha é o Gabriel Barr. E você percebe uma fluidez na arte. Cada quadro, cada página. Tudo pensado. Tudo, sabe? Milimetricamente calculado. Mas sem ser aquele negócio tecnicista. Aquela coisa técnica. Aquele desenho todo. Não. É um desenho fluido, artístico. É lindo. Lindo de ler e lindo de ver. Daytripper. Se você encontrar no Sebo aí, não deixe de ler. Não deixe de ler. Agora vamos para as leituras do Kindle. Bom, no Kindle eu li um montão de coisa. Mas eu li 30 livros no Kindle. Contando com as HQs e com livros. O primeiro livro que eu li no Kindle foi Ego Transformado, do Tim Keller. E na verdade eu descobri o Tim Keller esse ano. Eu li o Tim Keller. Eu já tinha lido A Cruz do Rei. Mas eu meio que me apaixonei por essa obra fenomenal. Que é isso aqui. Ego Transformado, do Tim Keller. É um livro muito simplesinho e que traz realmente uma mensagem muito forte. Muito forte. Eu também li esse do Tim Keller, A Cruz do Rei, como eu falei. O que mais eu li esse ano? Sombra e Ossos. É um livro de fantasia. Teve uma série na Netflix. Eu gostei muito da série. Eu fui ler o livro. É, o livro é legal. Mas não é fenomenal. A série é bem melhor pra mim. Achei melhor porque juntou outros personagens de outros livros desse mesmo universo. Grisha-verso aí. Enfim. Arame... Arame... Eita, Felipe. Arame farpado no paraíso. Arame farpado no paraíso. Quer ver? Deixa eu mostrar a capa. Mostra a capa. Aí, ó. Esse livro. Esse livro é lindo. Lindo. Engraçado. Divertido. Irônico. É o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. Tiago Cavaco é um pastor português. É um cara muito inteligente. Muito, sabe? Culto e extremamente antenado com a cultura popular. Ele é um cara que tem um trabalho de rock na internet. No Spotify. Nos streamings da vida aí você vai ouvir o Tiago Cavaco. Mas como escritor ele sabe muito bem lidar com as palavras. E escreve de maneira muito bonita. Sempre relacionando a viagem que ele fez ao Brasil. A Nova York e ao Brasil principalmente. Com questões em que ele compara a cultura portuguesa com a cultura brasileira. Em que ele faz suas observações sempre aguçadas. Sempre na mosca, assim, no ponto. E é um autor que merece ser lido. E que eu também descobri esse ano. Com esse livro. Especialmente. Arame Farpado no Paraíso. Outro livro que li esse ano. Que eu gostei muito. Eu li vários, mas eu não vou falar de todos também. Porque são muitos livros. Esse aqui, gente. Esther na Casa da Pérsia. É do Emílio Garófalo Neto. E ele. Está aqui a capa. Esther na Casa da Pérsia. E a vida cristã no exílio secular. Emílio Garófalo Neto. Ele conta a história da Esther. Da Rainha Esther. E ele vai falar sobre como você viver uma vida secular. Viver no mundo secular. E como nós estamos no exílio. Nós estamos fora da nossa pátria. Mas vivemos uma vida que faça diferença nesse mundo. E é espetacular. Esse livro é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que dos livros que eu li esse ano. Talvez seja o mais bonito. Mas eu gostei muito também desse aqui. Que é do... Bibo. É do Bibo. Que o nome do livro é... O Deus que Destrói Sonhos. Veja aqui. Vamos lá. Rodrigo Bibo. O Deus que Destrói Sonhos. Esse é o livro que eu acho que a galera precisa ler. Sabe? A gente está muito embebido com a nossa própria realidade. A nossa individualidade. A gente sempre... Sabe? Ah, minha vida. Minha vida. Eu. E como se Deus também tivesse a obrigatoriedade de realizar nossos sonhos. Quando na verdade ele destrói sonhos. Ele pega nossos sonhos, nossos desejos e pá. Toma aí. Eu quero a minha vontade. Não a sua vontade. E realmente é um livro impactante. Curto. Muito curto. É uma leitura fenomenal. Eu acho que entre Esther, Na Casa da Péssia e O Deus que Destrói Sonhos. Eu não sei. Dá um empate. Porque são livros que impactam você. De fato. Que você consegue extrair coisas desses livros que vão levar... Que vai levar... Que você vai levar para a sua vida. Para o seu dia a dia. Você vai ler um capítulo e vai ficar pensando nele o dia inteiro. Ou o dia seguinte, não sei que horas você lê. O fato é que O Deus que Destrói Sonhos é um livro extremamente importante para todo mundo. Não só para quem é cristão. Mas para todos que querem conhecer mais de Deus. E ainda tem dificuldade, sabe? Para entender quem é esse Deus. É o Deus da teologia. Não é nem da prosperidade do coach. Porque da prosperidade de mim que já passou. Então tem essa mensagem de extrema importância para nós. É isso. Foram leituras que eu fiz esse ano. Eu comecei a ler alguns livros e larguei. E é assim que funciona a vida da gente. Não perca tempo com um livro ruim. Se você começou a ler um livro e não entendeu... Não entendeu, não. Não é não entender. Mas simplesmente você percebe. Isso aqui é... Já li isso várias vezes. Larga a mão. Larga mesmo. Nosso tempo é muito precioso. Para a gente ficar perdendo tempo com leituras que não vão acrescentar em nada. Eu ainda li o Sombriossos. E a história não é ruim, não. Mas o livro... É aquele tipo de livro que você fica... Pô... No final da leitura você fica... Cara... Eu acho que eu perdi meu tempo, sabe? É uma leitura... Ainda bem que eu li rápido. Eu li em alguns dias. Quatro dias, cinco dias. Eu li rápido. Porque a leitura é simples. Sabe leitura de aeroporto? Leitura de viagem? É esse tipo de leitura. Que é... Rasa. Rasteira. Até em viagem é melhor você ler livros realmente... Que façam diferença. E esses livros todos que eu coloquei aqui... Eles têm alguma informação, alguma mensagem... Para você levar. Mesmo os de ficção. Mesmo... Com certeza. Não tem como você dizer que não. Porque Perelandra... O Senhor dos Anéis... O Hobbit... Daytripper... Todos eles acrescentam em muito você. Mas... O Deus que destrói sonhos... Eu acho que... Que consegue... Acrescentar... E muito, muito, muito mais. É isso. Essa foi minha... Leitura. Essas foram minhas leituras de 2021. Eu espero que você tenha um 2022 abençoado. E vamos continuar aí... Lutando... Vivendo... Conquistando... Mas ao mesmo tempo... Nos humilhando... Perante a forte mão de Deus. Um abraço. Feliz 2022. Tchau.